DJ, DJ W, porra Eu deixei ela mal acostumada, uh Coloquei na mil e cem cilindrada, yeah, yeah Eu deixei ela mal acostumada, uh, yeah Tô vestindo ela toda de prada, e eu não Quero saber de prata, vencedores usam ouro Pego o Akaini com a gata, no banco de trás o torro Caçadores de tesouro, pra mamãe o mundo todo Faladores acham que correm, mas nós tá correndo o dobro Mais de duzentos na pista, na revista é notícia Se o radar não pega, imagine a polícia Segura minha mão, aperta forte que nós vamos voar Gosta de viver perigo, por isso comigo que ela quer estar Que eu tenho o que ela deseja Tenho tudo o que ela ama Louca na fuga me beija Ansiosa pela cama, ela diz que eu tenho o que ela deseja Tenho tudo o que ela ama Louca na fuga me beija Ansiosa pela cama Eu deixei ela mal acostumada, uh, coloquei na mil e cem cilindrada, yeah, yeah Eu deixei ela mal acostumada, uh, yeah Tô vestindo ela toda de prada E eu não, quero saber de prata Vencedores usam ouro Pego o Akaini com a gata, no banco de trás o torro Caçadores de tesouro, pra mamãe o mundo todo Faladores acham que correm, mas nós tá correndo o dobro Mais de duzentos na pista, na revista é notícia Se o radar não pega, imagine a polícia Segura a minha mão, aperta forte que nós vamos voar Gosta de viver perigo, por isso comigo que ela quer estar Que eu tenho o que ela deseja Tenho tudo o que ela ama Louca na fuga me beija Ansiosa pela cama, ela diz que eu tenho o que ela deseja Tenho tudo o que ela ama Louca na fuga me beija Ansiosa pela cama, ela diz que eu tenho o que ela deseja Tenho tudo o que ela ama Louca na fuga me beija Ansiosa pela cama Louca na fuga me beija Uma, próxima vez eu tenho o que elaMadre Vou jogar uma fuga me beija Segura logo 10 minutos 5 minutos Chegando washer